O que cês querem ver? Sonho! O que cês querem ver? Sonho! Isso só tá joia Não tá bom, vai tocando beat O bagulho é chique Vou te batendo na levada, bick, slick, rick Não sei se tempo vai assimilar o que eu meio pra fazer É referência e vou trazendo R.A.P. Fazendo, fazendo R.A.P. Eu chego aqui, meu mano, e te mostro o proceder É, posso errar tempo a mais no beat Mas é isso, eu te mato aqui, te mostro que o rap é com preguiça Ó, e a ideia que é ligeira Vem pra cabelo, MC Brinquedo não O rap cê tá de brincadeira E aí vai ser, eu vou te chutar dessa cadeira Eu tô firmão de te passo na rasteira Ó, você chegou aqui com rima clichê Chamou de MC Brinquedo Eu mato você sem você ver Mato você sem ver Pode pá, eu te mato Eu não aqui você não mato Então tá bom, cê nem cana Cê pode me matar, não mata Se que nem fuda eu atingi o meu Nirvana E aí o seu sacana Cê não vai pegar o conteúdo Pra falar merda é melhor você ficar mundo Fica mundo Só que eu chego na levada Só pintei o cabelo pra você fazer sua decorada Mano, pode pá, fala de brinquedo Mas tá bom que eu te mato aqui sem ver Ó, então tá bom, cê alucina E teu cabelo por causa de mim Parece minha vizinha cuidando da minha vida E aí seu tipo de vida Pode pá sua visão Aí vem isso numa suma de improvisação Ó, ó, ó É sua de improvisação O freestyle é geruíno Te mato aqui com o meu brinquedo Assassino Pode pá É rima que é louca Eu te mato, mano Cala só Cala só Tá nervosíssimo, mano Vamo lá Começou aqui, vamo aqui Quem acha que o Rasta foi mais criativo no primeiro round? Faz barulho? Quem acha que o Tibã foi mais criativo no primeiro round? Faz barulho? 1x0 Termino começa Corre atrás, timbante Palma no galo Sei Ei, 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 ei Quero o pé matar ele Quero ele matar ele Quero o pé matar ele Checa junto Quero o pé matar ele Quero o pé matar ele Quero o pé matar ele Eu cheguei aqui na batalha, mandando um tempo ou um clique Tá chafalhando a cabeça porque, meu mano, cê tá dando ximique Mas, meu rimo, pra você ver como é que é Te mato aqui, você não sai Ser criado, tá de boa, você não é cria Eu chafalho a cabeça, eu pulo essa porra e muita energia Perdendo o dedo, vai pra cá Só que a minha vida cê pode parar Eu pulo porque é muita energia, energia que vai te matar Energia que vai te matar, só que eu faço improvisado A energia não vai te matar, eu que te mato, ele é trocutado Mas, cê vai ver, para de dançar, que isso aqui é rap É isso aí Então tá pro irmão, que é só alegria Cê não vai me matar, ele é trocutado Sou Thomas Edison, pai da energia E aí, parceiro, eu sou ideia demais pra você É conteúdo que o cê não vai entender É conteúdo que cê não vai entender, você é o réu Falou que é pai da energia e eu sou dono da Copel Mas, pode crer, esse é o proceder Não tá entendendo Tipo da Vinci, não vai se fuder Eu pinto uma tela Cê é dono da Copel, eu criei a energia Eu sou Nicholas Tesla E aí, parceiro, eu sou demais E eu vou te explodir Vou me decode as bombas ou não mais Você vai apanhar Só que mano, se acostuma Tá falando que é muita coisa Mas, pra mim, cê não é porra nenhuma Tá sorrindo porque Que eu não sou dentista Te mata, que meu mano te estraçalho Tá firmão? Sua ideia é lenta Pra mim isso daqui é uma batalha Se bate, bota, bate, bota Mas eu faço e ele só pensa No peito a reira Só sai em ausência Enquanto o rastro a parte chega bem pesado E traz presença Mas eu rimo aqui Aqui eu tô pensando Tô pensando pra falar Pelo menos eu não faço bota Mas, quer isso, eu sou sagaz Porrata, não improvisa Com essas rimas bosta Tá um a zero e cê nunca empata Cê não tem postura Eu alinho a postura E alinho os meus sete chakras E aí, parceiro, tipo puta O C, quando fala Eu percebo que só rima com a bunda É, tio, cara é doido Cara é doido Vamos pra votação, povo A batalha do Galha é só um que ganha E o outro A doida Quem acha que o Tibans foi mais criativo no segundo round Faz barulho Quem acha que o Rasta foi mais criativo no segundo round Faz barulho Rasta MC, próxima fase, salva de palpa pro Tibans Aê MC Brinca Tchau